E a ordem de serviço para o início das obras de duplicação da PR-445 em Irerê, entre Irerê e Maló da Serra, deve ser assinada já em novembro. O chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, visitou hoje Londrina e também falou sobre as estradas que não vão ter mais a cobrança de pedágio aqui no Estado a partir do mês que vem. Rodar pelas rodovias sem ter que pagar pedágio. Essa vai ser a realidade nas estradas do Paraná a partir do dia 27 de novembro. Nessa data acaba o longo contrato de concessão das rodovias do Estado do Anel de Integração. Até a realização de um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, o que deve acontecer só no ano que vem, as estradas se tornam gratuitas ao viajante. A mudança vai ocorrer numa época de maior fluxo com as férias de fim de ano. A preocupação será como vai ficar o socorro em caso de acidentes ou veículos quebrados e a manutenção das pistas. A responsabilidade ficará a cargo do governo do Paraná, que vai precisar contratar, entre outros, serviços de guicho e ambulância. Mas, há 50 dias do início dessa etapa, os recursos ainda não estão provisionados. Nós estamos trabalhando também com a União, nós vamos ter que desdobrar, enxugar aqui, apertar ali para poder garantir esses investimentos, que é desde a manutenção da rodovia, porque é uma época de chuva. Nós temos safra, final do ano, que naturalmente, pelo que nós estamos percebendo, a população vai querer se deslocar de férias. Então, o nosso grande desafio é poder encontrar um modelo que a gente garanta minimamente conforto, dando segurança de guincho, de serviços como ambulância, de saúde, e, ao mesmo tempo, conforto nas estradas sem buracos e problemas do pavimento. Até agora, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná recebeu 14 propostas de empresas interessadas nas obras de manutenção das rodovias estaduais, até que a nova concessão aconteça. O certame não prevê o atendimento dos serviços de emergência. Em visita nesta quinta-feira à Londrina, o chefe da Casa Civil, Guto Silva, também falou sobre a duplicação da PR-445 no trecho Irerê e Mauá da Serra, que deve ter ordem de serviço assinada até novembro. Os documentos foram abertos agora, nós estamos aguardando a análise técnica, para que, se não tiver nenhum problema judicial de briga das empresas, o Governo do Estado possa, o Governador Ratinho Júnior, possa agora, já no mês de novembro, poder dar ordem de serviço para iniciar, então, completar a 445, a duplicação que é tão importante para todo usuário aqui do Norte do Paraná, que é um sonho antigo aqui de Londrina. E essa, realmente, essa duplicação da 445, pessoal, até Mauá da Serra, que vai favorecer o trânsito nessa região é simplesmente fora de série, né? Com essa duplicação até Irerê, já melhorou bastante. A gente lembra, ó, quando eu comecei a cobrir a área policial aqui, o que a gente fez de matérias de acidentes graves e com vítimas fatais só nesse trecho aqui, Londrina até Irerê, eu já perdi as contas. Perdi as contas. E depois da duplicação, você não viu falar mais de acidente. Eu não vi mais falar. A não ser que, ah, se demais, teve um acidente de um caminhão agora, mas não foi batida frontal, não. Ele tombou ali porque a carga pendeu, que foi ontem pela manhã, anteontem, né, pela manhã, na 445, ali próximo ao Jamelidecast, que é um lugar perigoso, né? Um lugar perigoso mesmo. Foi final de semana, a gente fez a matéria. Foi sábado, foi domingo à tarde, né? E agora, com essa duplicação até Mauá da Serra, pessoal, olha, vai ser... É uma obra de suma importância para a nossa região. De suma importância mesmo.